Bom, a gente tem falado aqui, tem ainda, todos têm mostrado a quantidade de chuva enorme que tenha caído no país como um todo, mas especialmente a gente está mais olhando aqui para o lado da Grande São Paulo, da cidade de São Paulo, litoral de São Paulo, muitos locais foram bastante castigados. Campinas, por exemplo, teve dois dias de uma chuvarada enorme lá em Campinas e tudo mais. Algumas pessoas ficaram ilhadas. E a pergunta é assim, bom, o que eu faço se eu estou dirigindo e cai uma chuvarada como essa? Essa pergunta nós vamos fazer aqui para o doutor Alisson Coimbra, diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Trav. Doutor Alisson, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Olá, bom dia, bom dia Herói, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Doutor Alisson, é uma pergunta de leigo, posso dirigir na chuva como eu dirijo quando não está chovendo? Exatamente, é uma frase muito importante, porque a replicação de um comportamento imprudente, não muito técnico, em períodos sem chuva, para períodos com chuva, é sem sombra de dúvida o principal causador desses acidentes que são evitáveis. Então, primeira coisa, para a gente entender, temos que olhar as condições do veículo, pneus, para-brisa, o retrovisor, a qualidade das paletas, o funcionamento dos limpadores, temos que ser vistos através do farol, das lanteras, cumpridas essas prerrogativas e etapas, com bom estepe, podemos sim enfrentar a chuva. Doutor Alisson, eu vi ontem no jornal da Record News, uma parte aí de Belo Horizonte, completamente também tomada pelas águas. Isso acontece muito aqui em São Paulo, especialmente nas marginais, o pessoal quer chegar e tal, e tem aquela poça d'água. Até que altura de água a pessoa pode se arriscar, passar com o carro, e ele, como a gente diz, não morrer no meio daquela água e ficar paradão lá? Esse deslocamento, primeiramente, tem que ser avaliado se ele é necessário ou não. Se ele é fruto de uma necessidade que, se a gente não quiser, vai colocar a nossa vida em risco, ou se é só um fruto da ansiedade e do desejo de chegar. Sendo necessário passar até o limite de altura do meio da roda, é onde não interfere tanto nas questões operacionais, e de uma pane elétrica pelo contato da água com os componentes elétricos do veículo. E mais do que isso, sempre que a gente vai atravessar um ponto, que existe uma lâmina de água, ou que seja muita água por cima, ela pode estar escondendo. Enfim, o carro, ao atravessar, a pessoa está atravessando às cegas. Por isso que é importante manter a direção firme, colocar uma marcha mais forte e acelerar de uma maneira contínua, sem acelerações bruscas. E de maneira semelhante na rodovia, quando eu visualizo uma lâmina de água que eu vou ultrapassar na pista, a primeira conduta é deixar de acelerar o veículo, também segurar o volante com as duas mãos em linha reta, e jamais frear. Após aquele impacto, aquela trepidação, que chamar com a planagem, que é quanto momentaneamente a roda não está em contato com o solo, passou aquele ruído, reduz a marcha e segue a sua viagem. Entendi. Doutor, Alisson, não sei se foi ontem também, se eu vi aí de Belo Horizonte, uma família que ficou presa dentro do carro. A água começou a passar por cima, não sei se viu essa cena. A água começou a passar por cima da parte da frente, e a família ficou lá dentro. Agora, numa situação como essa, como é que uma pessoa deve proceder na enxerga? Ela desce do carro, não desce, fica no carro, a água não vai invadir o receptáculo onde estão as pessoas, como é que é isso? Esse evento que está sendo citado, ele aconteceu em Campinas, que é uma região também que alaga. A gente tem aqui em Belo Horizonte, em vários locais de São Paulo, locais crônicos, que onde chove vai alagar. Então, já com a previsão do tempo, indicando chuvas fortes, a primeira regra é evitar esses locais. Não sendo possível, a gente sendo pego de surpresa por um fator climático súbito, nós temos que permanecer no interior do veículo até que essa seja a condição mais segura. Portanto, sair do veículo, a gente pode ser arrastado, pode ser sugado por um bueiro, ao ser arrastado pela água, pode acontecer um traumatismo crânioencefálico, ou seja, eu vou bater a cabeça no veículo, numa pedra, no meio-fio, vou perder a consciência, vou morrer afogado. Então, assim, é uma situação desesperadora, mas que naquela condição, o interior do veículo se mostrou o local mais seguro. O que é o perigo? Quando eu estou numa região que não é urbana, que corre o risco do carro ser arrastado para um barranco, que eu estou realmente dentro de um rio, aí eu tenho que buscar um abrigo. Então, naquele momento, as pessoas fizeram o correto, que é permanecer dentro do veículo, e comunicar imediatamente aos serviços de socorro para que seja providenciado o resgate. Tem alguma informação importante que eu não perguntei? Por favor. É sempre importante a gente estar atento às condições adversas do tempo. Dirigir é um ato que depende da condição do motorista, da condição do veículo e da condição climática. Fazendo a nossa parte, evitando o pneu careca, tendo a manutenção do veículo em dia. Isso é importante. E, por exemplo, quando a gente é pego de surpresa, com uma chuva muito forte, não adianta eu fazer uma sinalização para assar o veículo, que eu estou correndo o risco de ser atingido pelo veículo que vem imediatamente atrás ou à frente. Busque um local seguro, deixe o carro com o pisca-alerta ligado e, em sinais em locais que essa segurança não está muito garantida, deixe o carro sinalizado e a parte-se dele o mais possível, evitando ficar abaixo de árvores, porque são locais também onde pode ocorrer descargas elétricas. É um desafio a mais em regiões de barreira, onde podemos ter deslizamento de terra, não trafegar pela faixa da direita. É sempre possível que o nosso bem mais precioso, que é a vida, tem que estar sempre em primeiro lugar. Perfeito. Doutor Alisson Coimbra, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Doutor Alisson Coimbra, é diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfico. E olha, coisas tão interessantes que ele acabou de contar aqui para a gente e para o pessoal aí que continua dirigindo. Eu já tenho um problema do nome, por isso eu já não posso pegar tudo isso aí. Barbeiro. Mas a turma aí foi extremamente interessante essas observações que eles fizeram.